Nesse episódio de Largados e Famintos Brasil, o participante terá que provar suas habilidades de sobrevivência, construindo uma armadilha para pesca, utilizando materiais encontrados na natureza. A natureza é realmente incrível. Tudo que a gente precisa está aqui ao nosso redor. Quando você para para observar as coisas, os animais, você percebe que existe um equilíbrio em tudo que está aqui à nossa volta. E aí você começa a descobrir, perceber, como extrair da natureza o que você precisa para sobreviver. Num ambiente como esse, existem várias formas de a gente capturar alguma coisa aqui para se alimentar. Eu já vi aqui que tem caranguejo, tem aratu, tem siri. Possivelmente, a gente pode encontrar algum peixe em alguma poça, se a gente encontrar um reservatório maior. É só seguir aqui o fluxo da água, que com certeza a gente vai chegar aqui em algum lugar interessante. A ideia aqui é observar as possibilidades, tentar utilizar aqui os materiais que estiverem aqui disponíveis. E certamente a gente vai conseguir pegar alguma coisa aqui e garantir nossa refeição. O primeiro passo é observar o ambiente e tentar encontrar algum material que você possa utilizar. No meu caso aqui, eu mentalizei uma armadilha de pegar siri. Então eu vou tentar construir da forma que eu imaginei, mas para isso eu vou precisar de alguns materiais. Geralmente, nesses ambientes de manguezar, de praia, a maré costuma trazer várias coisas. O ser humano produz muito lixo, infelizmente. Mas no meio dessas coisas, numa situação de sobrevivência como essa, a gente consegue encontrar algumas coisas úteis que a gente pode utilizar. Olha aqui, exatamente o que eu estava precisando. Estava tentando achar algum tipo de corda e acabei achando aqui uns retos de nylon, que certamente alguém que estava pescando aí arrebentou a linha e a maré acabou trazendo para cá. Vamos utilizar, é perfeito para o que a gente quer. O objetivo aqui é tentar construir uma armadilha para pegar siri. A gente tem ali aquele pequeno reservatório de água salgada e vamos tentar fazer uma armadilha de laço para pegar siri. Pensei agora nessa possibilidade, então vamos tentar. O não a gente já tem. Vamos tentar construir essa armadilha para ver se dá certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Os materiais estão aqui, o nalho que a gente achou e as partes da armadilha, que já já vocês vão entender como é que ela funciona. A armadilha da armadilha é muito simples. Consiste numa vara principal, uma hache com um nalho amarrado aqui, que a gente conseguiu o cordão, e um gatilho, e esse véu é o suporte do gatilho. É uma armadilha de laço convencional, o laço vai ficar aqui, parcialmente enterrado na areia, e a isca pendurada aqui no gatilho. Quando o siri se aproximar, ele vai subir aqui para pegar a isca e vai disparar o gatilho, e aí vai ficar preso. Conseguimos pegar esse caranguejinho, que é um aratua, e ele vai servir de isca para a gente testar a nossa armadilha. Segunda parte, este é o suporte do gatilho. O que é isso? 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 E agora é só testar. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A armadilha foi um sucesso, resultado aí da nossa pescaria. Agora é acender o fogo e preparar a nossa primeira refeição.